Nessa questão 13 de casa da sua apostila de MHS, o camarada te dá um pêndulo simples, de comprimento 40 cm, mas quando ele vai oscilar, professor, eu vi que tem um prego aqui nessa posição. Então o que acontece? Durante esse trecho o comprimento do fio é de 40 cm, mas depois que ele enrosca ali no prego, você aqui vai ter um mini pêndulo, que o L vai ser quanto, hein? 40 menos 30. O L desse aqui vai ser 10. Fala, professor, então? Então você vai ter aqui um pêndulo misto. Ah, o pêndulo misto é queijo e presunto é... Uhum, ou me dá assim, filho, pelo amor de Deus, se concentre, né? Então, moral da história? Moral da história é que esse pêndulo é misto. Nesse trecho ele é um pêndulo grandão e aqui ele é um pêndulo pequenininho, 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 pequenininho e agora voltou a ser um pêndulo grandão. Então essa questão está querendo o quê? Ela quer que você calcule quanto é que é o período de oscilação desse pêndulo misto. Queijo e presunto, né? Uhum. Como é que fazer isso daí? Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar primeiro o pêndulo só de queijo. Ah, e o pêndulo que o comprimento é todinho, os 40 centímetros. Depois vamos estudar o pêndulozinho pequenininho, o de presunto, né, professor? É, que o tamanho não é mais 40 centímetros. O tamanho agora seria 10 centímetros, professor. Vamos estudar esses dois e já já eu volto pra cá e você vai entender, certo? Lembre-se o seguinte, período de oscilação é o quê? É o tempo que demora pra dar uma oscilação completa, é o tempo que ele demora nesse percurso, ida e volta, né, professor? É. E aí, então, digamos o seguinte, ó. Digamos que o período de oscilação do pêndulo cheio, do pêndulo de queijo, é, que tem o tamanho completo aqui, ó. Digamos que esse período valha T. Professor, se o tempo que ele demora pra dar uma oscilação completa vale T, então significa, então, que é isso daqui, né, ó. É. T é o tempo que ele demora pra dar uma oscilação completa. Então, quanto tempo ele vai gastar em cada uma dessas amplitudes aqui? Ora, isso é uma coisa que a gente repete o tempo inteiro em sala de aula, né, ó. T sobre 4, T sobre 4, T sobre 4, T sobre 4. Tempo que demora pra percorrer cada amplitude. Beleza. Professor, e nesse pêndulozinho em miniatura, nesse pêndulozinho de presunto, como é que fica? Ó, vejamos o seguinte, ó. Eu estou dizendo que o pêndulo de comprimento L, né, que vale 40 centímetros, o período dele vale T. E esse outro, professor, que o tamanho não é mais 40 centímetros, que o tamanho é 10, ó, ou seja, o L caiu a 1 quarto do valor inicial, eu vou dizer que o período desse mini pêndulo seria T'. Ah, tá. Então, T', professor, é o período desse. Ou seja, T' é o tempo que ele demora pra dar uma oscilação completa. É. Então, se esse tempo todinho é T', quanto tempo ele gasta em cada uma dessas quatro etapas? T' sobre 4 é o tempo que ele gasta em cada uma dessas quatro etapas. Beleza? Mas, professor, qual é a relação entre esse T' e esse T'? Ora, quando você passa daqui pra cá, você percebe que o L fica dividido por 4, né? Ah, tá. Então, professor, se o L fica dividido por 4, o período fica dividido por quanto? Ora, esse L tá dentro da raiz. Se o L fica dividido por 4, né, o período fica dividido por 2. Isso é uma coisa que a gente usa desde o começo do ano, em sala de aula. Você já tá acostumado a esse fato. Ou seja, se o L divide por 4, o período fica reduzido a metade. É. Então, eu posso dizer, então, que esse T' vai ser a metade do T? Isso. O T' vai ser T sobre 2. Professor, eu não entendi por que que quando o L fica dividido por 4, o período fica dividido por 2. Então, é facílimo. Digamos que, inicialmente, o comprimento do pêndulo era L. Qual é o novo período se o comprimento passar a ser L sobre 4? Onde tem L, eu troquei por L sobre 4. E, na sequência, esse L sobre 4, eu posso escrever assim, ó. Esse 4 vai para o denominador, fica do lado do 4G. Eu sei que você é bom em matemática, né? Percebe que esse 4 vermelho pode sair da raiz. Quando esse 1 quarto sai da raiz, ele sai 1 meio. Então, veja como é que fica. 1 meio de 2π raiz de L sobre G. Mas, Renato Brito, esse 2π raiz de L sobre G já é o próprio T, né? Ah, é verdade! Já é o próprio período. É. E, portanto, o período T' realmente vai ser a metade de T. Então, se o nosso L fica dividido por 4, o nosso período cai a metade. Então, agora você já entendeu, Renato, por que que o T' vale T sobre 2. Mas, lembre-se, qual é o nosso objetivo, hein? Nosso objetivo é calcular o período de oscilação desse pêndulo misto. Ou seja, o tempo que ele demora para dar uma oscilação completa. Até acolá, olha. É. Mas, professor, quanto tempo a bolinha demora para percorrer essa amplitude grandona? Essa amplitude grandona, ela demora T sobre 4. Portanto, eu vou escrever aqui, olha. T sobre 4. Professor, mas quanto tempo ela demora para andar essa amplitude pequenininha daqui para cá? Ah, ela gasta T' sobre 4, ó. Hum... Professor, mas ela vai ter que voltar. Quanto tempo ela gasta nessa amplitude pequenininha voltando? Ora, também vai gastar T' sobre 4. E, professor, e para finalizar a oscilação, quanto tempo ela gasta nessa amplitude grandona? Ah, ela gasta o que, professor? T sobre 4, ó. Portanto, o tempo que ela demora para dar uma oscilação completa vai ser T sobre 4 mais T' sobre 4 mais T' sobre 4 mais T' sobre 4. Vamos escrever isso daqui? Mas, Renato Brito, cara, mas você falou que o T' vale quanto? Eu tinha te falado, olha, que o T' vale T sobre 2. Então, onde tem T' eu tenho que trocar por T sobre 2. Vamos substituir aqui, olha. Veja como é que vai ficar. E, portanto, olha, fazendo a substituição, onde tem T' troca por T sobre 2, olha, e efetuando essa soma, você vai encontrar, então, o que, Renato? Que o período de oscilação do nosso pêndulo misto vai ser 3T sobre 4. Tranquilo? Essa é a questão 13 de casa da nossa apostila de MHS. Essa questão já está resolvida no final da nossa apostila de MHS, né? As questões mais difíceis estão resolvidas, mas, ainda assim, algumas pessoas tiveram dificuldade e eu estou aqui para ajudar você, tranquilo? A garantir essa vaga aí no seu vestibular. A sua medicina, ITA, escola naval, AFA, onde quer que você queira, né? Enem e tal, estou aqui para dar essa força, beleza?